O Superior Tribunal de Justiça negou a bescorpos ao ex-deputado estadual do Espírito Santo, Valmar Campostrine Filho. Ele foi denunciado pela suposta prática dos crimes de estelionato e associação criminosa contra o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. De acordo com a denúncia encaminhada pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o ex-deputado, que é médico, teria participado de esquema de fraude na concessão de benefícios previdenciários com o uso de atestados médicos falsos, com o objetivo de angariar potenciais eleitores. No STJ, a defesa alegou que a competência para julgar o caso seria da justiça eleitoral, já que a denúncia se refere a atos para obter vantagem eleitoral. O relator, ministro Joel Passiornik, rejeitou os argumentos da defesa. Ele explicou que a infração em tese foi cometida contra o INSS e, por isso, configura competência da Justiça Federal. O ministro destacou ainda que a alegada finalidade eleitoral não afasta o interesse do INSS do caso, que sofreu prejuízo financeiro.